Oi, Galinho! Fala, Galinho! Tava com uma saudade sua. Olha, você nem imagina. Legal. Olha, desde quando você me chamou de Pintinho. Agora... Foi crescendo. Foi crescendo. Pintinho, Galinho, Sedek. Mas, graças a Deus, você tá indo... Opa! É um prazer te ver aqui. Obrigado. Em verdade. E eu também fico satisfeito. Você é um cara essencial. Muita saudade de vocês também. E é recípro. Tá bom, obrigado. Beijão no coração. Beijão pra você. Obrigado. Dá um abraço lá pro Romão, que ele apareceu na Globo ontem. Cabeludo, né, filho? Cabeludo. Fala, Romão! Romão, um abração pra você, ó. Aquele monte de cabelo. É isso daí. Valeu, Marinho. Grande abraço. Até mais.